A polícia de São Paulo procura pelo homem que ataca mulheres na Zona Leste de São Paulo. A Secretaria de Segurança não divulgou o nome do suspeito, mas trata-se de um homem de 48 anos que já foi condenado por homicídio, por ter matado uma mulher. Na última sexta-feira, câmeras de segurança flagraram o motorista de Uno Prata abordando mulheres e tentando arrastá-las para dentro do carro na região do bairro da Moca, na Zona Leste de São Paulo. Em um dos vídeos, o veículo está parado sobre a faixa de pedestres em frente a uma escola estadual. O homem saiu do carro, esperou uma adolescente passar, segurou o braço da jovem e abriu a porta traseira do Uno, mas ela conseguiu resistir e fugir. Na delegacia, ao registrar o boletim de ocorrência, a garota relatou que o homem anunciou o roubo e disse que se ela gritasse, a mataria. Então, ela disse que tirou o celular do bolso e entregou ao criminoso. Mas, segundo a vítima, o homem não quis. Um outro vídeo, gravado no mesmo dia, mostra o homem abordando outras duas mulheres. A primeira vítima estava no ponto de ônibus quando o veículo estacionou poucos metros à frente. O agressor saiu do carro, ficou atrás da mulher e tentou puxá-la, mas ela também conseguiu se soltar e fugir correndo. Mesmo após a tentativa frustrada, o homem continuou ao lado do ponto como se nada tivesse acontecido. Momentos depois, outra mulher que estava passando pela calçada foi abordada. Ele a segurou, mas a vítima também conseguiu escapar. Ao todo, quatro ocorrências relacionadas a esse fato são investigadas pelo Distrito Policial do Parque da Moca por meio de inquérito policial.